A Secretaria de Estado de Comunicação Social se coopera com o Conselho Imprensa, onde desenvolve a área de comunicação e a Timor-Leste. A Secretaria de Estado de Comunicação Social, Espírito Dias Jiménez, segunda-feira, encontro com o Conselho Imprensa e o Hotel Novo Turismo, onde colhe a Conabá, cooperação, serviço, livre de desenvolvimento, comunicação social e arreglarão. Além do serviço muito com o Conselho Imprensa, se com osmos, se serviço muito com o Média na Insira, órgão de comunicação social Sira, organização jornalista Sira, não sei o que tem, nem existe e arreglarão. O Conselho Imprensa é o Conselho Imprensa, o Diretor Executivo, o Diretor Técnico Sira, o Oficial Serviço de Conselho Imprensa, e hoje, se com osmos, nós, o Chefe de Gabinete e o Assessor Técnico Sira, nos encontro com o Programa Nono Governo União, que é muito com o Conselho Imprensa para o Média na Insira. em 2024, se com osmos, o Conselho Imprensa, o Serviço Muto, que é muito com o Média na Insira, organização jornalista Sira, jornalista Sira Rássica, meios de comunicação social, órgão de comunicação social, para o INSA, órgão do Estado União Rua, para desenvolver comunicação social e Timor-Leste. O Presidente do Conselho Imprensa, o Diretor Executivo, desenvolver comunicação social, precisa apoio ao formação do jornalista Sira, onde é a qualidade de informação. O Conselho Imprensa, o Conselho Imprensa, o José Combs, se coopera muito com o Diak Lutano, e é assunto técnico Sira, na formação, nós coopera com o Diak Lutano, até que o INSA atingir o desenvolvimento da comunicação social, no Diak, para o Itenipu, nós atingir a qualidade profissional, para a jornalista Sira. Nós concordamos com que o INSA Rua é o programa de prioridade de Hanesan, não é o plano de Hanesan, o atividade de Hanesan. Significa que o INSA é o texto plano de estratégia, o INSA se implementa, não é o programa Sira, não é a prioridade Sira, não é a atividade Sira. E daí nós precisamos, nós buscamos ou cooperação na reunião, cooperação em reunião, em São Rua, ou nós implementamos o programa Sira. Durante o encontro, o Conselho Imprensa, nós declaramos que o Secretário de Estado de Comunicação Social é que nós copiamos o plano estratégico do INSA, e que nós estamos em uma interpretação, e que nós estamos em uma interpretação. Agustinio da Costa, David Gonçalves, ZMN.